Eu vou sair por aí, tomar umas gotas de fruto, pra ver se a neurose passa, e eu esqueci Se a onda festa é o bar, eu vou supar igual Medina, nem sei na onde chegar Vai tá com a janela, pô, lá me sete, tudo bem? Como vai se odiar? O gentileza abre a janela desse carro, e eu quero apreciar a pista na favela Ai, quanto tempo que eu não faço desse nada É, aqui faz tempo que eu conto, ao mesmo tempo eu conto, mas isso não faz minha mente Sou caro e ouço e humano, e eu não bagunço, caras louco, elas bagunçam comigo É noite, youtube, almoçando, beaties, que eu prefiro Jovem Viver na babuxa A noite é boa em vicia, mas vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar G.G. Heilsson Opa, o universo Ou-pa, o universo Façava sua bebida hot, de salto alto, pra tá me lando toda sensual Será que ela é do tchau, tava na França, bebendo numa praia e no par Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pirata E te espetar o seu lado, safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Eu sinto que eu te dei, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca presença na cama, antes de eu viajar E eu não sei quando eu volto, mas eu vou querer te contar Pra gente seu celular, rinda, manda câmera pras coisas Vem com mais duas amigas, minha malhaçada As que você quiser são bem-vindas, ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida, sei o que você precisa Com as horas com a bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França, bebendo fogo Tudo que eu faço em comando a muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixado Se eu fosse anúncio e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Jovens milionários, as moleque empresário Que veio da favela Sem adversário, chega até a selada Aselada Aselada Já passei veneno, por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se encontrem E vieram milha-bela Todo mundo tá ligado que ela fode de montão Todo mundo tá ligado que ela fode de montão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Meleta a penetração, penetra a penetração Vem a virar com a sapona direto Mãe tá me saindo no todo o setão Meleta a penetração, penetra a penetração Vem a virar com a sapona direto Mãe tá me saindo no todo o setão Dentro da mala, botando forte Dentro da sala, nem que se morde Porque os cara tá todo mundo Enrola o cara de fala Na revoada, bem doce Se preferir, me ter Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Sapiranha, oriçada, bem doce Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem, vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Ela me quer, mas ela nunca tá na sombra Dividir a vibe, nem precisa do Colômbia Mas quando eu trago a barra, ela entra na onda Se ela fumar, fica a japa dona Ah, quando a gente se encorra Fogo na mar e o ônibão, toma, toma, toma Quando a gente se encorra Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Vai ganhar só socadão, 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 socadão Vai ganhar só socadão, 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 socadão Vai me relacionar, mas da cabeça dá um nó Todos da companhia em TT Todos cheiros pra te esquecer E pode é que eu sempre volto atrás E sempre todos os finais me pego pensando em você Morcos Cauê Química, química Química, química Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim A gente fica no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim Na chapada, casa amiga Na favela Malinha, a tapa que aí quer jogar pro bar Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Josephine A gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E a nossa gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos caras Fazer sorrindo que chorando as outras tenta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostoso e quer fazer careta Que a sua bandida e mal, ama sua lenteita Senta pro a orelho, mas nem sei fazer careta Feito no oréu, mas nem sei fazer careta Feito, 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 feito Feito no oréu, mas nem sei fazer careta Feito, 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 feito Faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Faz um chupi, 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 chupi Vá olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que ele Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara é louca só eu sei matar Você gemeu no meu ouvido e eu botando pra fora E esse menino vai E esse menino vai E esse menino vai Jovemã Built a home and watched it burn I didn't want me, I didn't want a lot Started to cry but didn't remember it all I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing Yeah I can hold my hand Yeah I can love me better than Yeah I can love me better than You can't I 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 can't Don't Lata tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, preto, posso te ver? Palma, amor Palma, amor Palma, bebê Antes de eu te currar, vou dar linguada em você Antes de eu te currar, vou dar linguada em você Palma, amor Palma, bebê Palma, amor Palma, bebê Antes de eu te currar, vou dar linguada em você Antes de eu te currar Tá espelhado, toma a ventana, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo o gatinho Com amor e com carinho Faz o voque-voque, senta no picado Vendo chup-chip da bagulha e molhado Chava de laguinho que eu vou me encaixando Cara que safada vai movimentando Vendo chup-chip da bagulha e molhado Chava de laguinho que eu vou me encaixando Cara que safada vai movimentando Piquezinho, tá ligado? Capopo de trafica, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só que é maconha Capopo de trafica, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só que é maconha Corre e pica, gosta que perda bolado Preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado Gêmea e auto com seu soldado Gosta que perda bolado Preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado Hoje que a santinha vira puta Aqui no parido É lipa, de baixo dá um bralala pra se sassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass Fizem-me, motode, sei, tá fácil, você se ilude Fizem-me, motode, sei, tá fácil, você se ilude Fique moreniz, gado, vá, se amore no pique Fique moreniz, gado, vá, se amore no pique Fizem-me, fente de pistola, com você Fica toda sozinha, tipo um bandido de costura Na preta, só vai dar E o meu gostoso, depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai te afatar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota, é quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai te afatar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota, é quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai te afatar, relaxa que eu vou sentar Calma, não precisa brincar, se organizar Todo mundo é trepa Calma, não precisa brincar, vai se organizar Todo mundo é trepa, 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 trepa Todo mundo é trepa, trepa, trepa Todo mundo é trepa Eu quero te beijar Uh, no quadro escorinho, fazendo carinho Já tá lá em cima de tu, só quero te beijar Uh, no quadro escorinho, fazendo carinho Já tá lá em cima de tu, só quero te beijar Uh, óhôsu, só quero te beijar Uh, óhôsu, dá-nos ver, uma brinda A lua mis payments poimeira, 거죠jez no meta com vibório Agora a minha filha tá brinda na revista A lua mis mind crank, da lua mis rein big little AFITIM praticamente o partilho Brustou no que Jesus cria, e já pegou a visão Já que o crime não pare, a tiranha sobe o morral O tetinha fica louca quando vê bagulho doido Gosta de dar citadão na pica dos periculos Os cria-tão na pista tão traficando e vendendo a cada cliente que põe E o vento vai ter tempo que ela ia chegar pra cá Pode vincolar na boca, o sajanteca da barra Tá bom do Navarro, ela aqui é que ela desce Tá bom do Navarro, ela aqui é que ela desce Tá bom do Navarro É que eu errei o caminho de casa, acabei perdendo o foco Errei o caminho de casa, acabei perdendo o foco Meia-doite eu surto, faz mil dia eu morro Meia-meia-doite eu surto, faz mil dia eu morro Gosta, do seu cinema particular Lá vai fogo Desaparece, eu quero mais Sem flecha, só luz natural, bem O sol na pele é só real, bem Comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, limpa no sarra Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarra Um metro e sessenta e uma tatuagem do seu DJ Chico e porra Ela é do tipo que acaba uma família abaixo de costa dela uma vez Eu caí no corpo dela e me vestiei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Tô seguindo me pensando na borda dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Não conseguindo me pensando na borda dela Movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Tô perdida, não vai lutar por a maldade Pai dela nem sou Mãe dela nem sabe O bata filho é bandida que não faz sacanagem Só e o casamento ela só chega mais tarde Só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô não, novinha quer sentar pros cria Pé de putaria então vou te dar Quando eu sou Por nós faz a dor da delicinha Amanheço e algum dia ela só quer sentar Se eu quiser eu vou te dar, vai, vai, vai Ela pega e compra e ela tapa na rama na hora que ela quer Ô toma, 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 toma Toma, 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 toma Fica de um alame, tudo Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já te se doidou, mas eu acho que os alamou E o traque tiro todo dia Me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já te se doidou, mas eu acho que os alamou E o traque tiro todo dia Ela tão pesando que o pai tá apaixonado Acabou o amor, fogo no faseado Acabou o amor, fogo no faseado Acabou o amor, fogo no faseado Hoje eu vou comer a piranha de São Paulo Ela só tem um magrinho, trajadinho Cara de bolado, incomoda os boyzinhos Quando vê noica, gata do lado Eu virei o terror do asfalto Uma pegada de ladrão Mas não é minha culpa, se ela é de... Então não fica fruto não, playboy Fica fruto não Aceita que nós é os caras que elas amam no pochão Então não fica fruto não, playboy Fica fruto não Quem mandou lá não tá igual o Bobo Ela prefere os nombradão Então não fica fruto não, playboy Fica fruto não Aceita que nós é os caras que elas são Mano, então não fica tudo não Depende de dinheiro, moleque Baby, baby Posso contar quantas vezes No meu lado tu esteve Quantas vezes Quantos meses O pente tá cheio E o coração vazio Vazio, vazio Pelas ruas do rio Na guerra eu sou fio Pra eles que vem pra cercar Pra me iluminar, tentar roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, sem te assistir a minha alma Vários que vem pra cercar Pra me iluminar, tentar roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, sem te assistir a minha alma Quase morro pra minha alma Na corrente meu é lógico, tem pra ver você Tudo com o doce, uma pra dizer Eu não vim da rosa, eu vou vingar rosa Me vingarão só pra fuder você Acredita, é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Quando eles tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a ficção Na TV, vai matar ou morrer Então, essa é a questão É de chai, moleque Amante já é garantia, mano Nada com o que você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã, como a minha virilha E só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida, senão vai ser pra ser vivido Com limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra queimar, se lavesa Não fica mais sem ainda Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção Na TV, vai matar ou morrer Essa é a questão Essa é a questão Sete exclusivo Com a marca do Jeans F Revolution Ficção, ó Sem você não posso nem respirar Não há remédio que possa me curar Estou perdida na multidão Você está preso no meu coração Toda minha vida entreguei a você Na ilusão de que fosse me querer Estou por um fio, não vou aguentar A solidão quer me torturar Que saudade Parando que a mão traz aparelhagem Estúdio Minimatrix Tenho mil problemas que é tão mentão Não me deixa tranquilo e só Cada vez volto mais louco Está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você Só os Melody Românticos Só os Melody Românticos O canal oficial das aparelhagem do Pará Eu te amo, neném E sempre vou te amar Acessando o canal oficial das aparelhagem do Pará Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No pop, no campo de elo Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jesus se revolute O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jesus se revolute O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado DJ Josué Quero você Vamos ficar se amando até o amanhecer Bebendo todas Vendo o sol nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral Conte a ser fi Revolution É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Conte a ser fi Revolution É mil grau Nossa história não tem fim Faço tudo por ti Nossa história não tem fim Faço tudo por ti O canal das aparelhagens Esse tem moral Conte a ser fi Revolution É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Com desafio Revolution É mil grau Vamos lá do Jay Sander Hoje a seguida vai ser tudo de bom Vou curtir a vibe no Evelyson Falta as goladas de uísque e cerveja As mina tão no grau e os mano na pureza Fabrício tá no beat Mason já chegou Clebo e Sitalan Bota um terror Tá tudo novo Tá tudo novo Escuta o escudo É o Evelyson Se liga no retorno Pega nova nave Saca só o grave Ele quebra tudo Toma esse agudo É o Evelyson Esse som é do bom É o Evelyson Esse som é do bom Só lembro de você Tô vendo o sol Nascer dia Pós dia virado Bebendo pra esquecer Que um dia te amei Mas não valorizou Hoje é só putaria Por causa desse amor Então vem cá Conversar Pá Deixa calar O nosso filme Acabou Então vamos No céu ou dois Meu amor Rodrigo Campos Tá botando Pra viver Tocando pra galera Até o amanhecer Bandido e bandida Esse filme é doido Porque mais tarde em casa É pra maiores de 18 Bandido e bandida Esse filme é doido Porque mais tarde em casa É pra maiores de 18 Então vamos cá Conversar Deixa pra lá O nosso filme Acabou Viu Campos Nosso dois Por favor Lu Rodrigues Emocionando você Ontem à noite Eu te vi Não consegui falar Não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Que você está ligado a mim No quarto No quarto eu Me tranco Pensando em ti Mais uma noite Eu não vou dormir Eu não vou dormir Grito seu nome Só não sei o que você pegar Coz Um beijo É muito rock doido E muito desviado É muito rock doido E muito desviado É muito rock doido E joga pra esquerda, e joga pra direita Toma na pressão, toma na pressão Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de endoidar, afim de farrear Convoca as periquita, comvoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farrear Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farrear Me solta Me solta Me solta Me solta Vamos lá, Jay Sander Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta